Salmo 76, comentário bíblico expositivo, Warren W. Rearsby. É bem provável que o contexto deste Salmo seja o julgamento de Deus sobre o exército da Síria. O episódio relatado em Isaías capítulo 37 ao capítulo 38 e 2 Reis capítulo 18 até o capítulo 19. Os Salmos 46, 48, 87, 126, 132 e 137 são os outros Salmos de Sião. Porém, a ênfase deste Salmo é sobre o Deus que conquistou a vitória, não sobre o milagre em si. Os grandes feitos de Deus revelam a grandeza de seu caráter e de seu poder. Salmo 75, versículo 1. Os oficiais de Sennacherib vangloriavam-se de seu rei e de suas conquistas. Mas seus ídolos mortos não é um páreo para o verdadeiro Deus vivo. Salmo 115, versículo 1 até o versículo 18. Azaf fala de quatro verdades fundamentais sobre o Deus Jeová. Primeiro, Deus deseja que o conheçamos. Salmo 76, versículo 1 até o 3. Quando Israel, o reino do norte, foi tomado pelos assírios em 722 a.C., Muitas pessoas temente a Deus se mudaram para Judá, onde um descendente de Davi ocupava o trono e sacerdotes de verdade ministravam no templo estabelecido por Deus. Segunda Crônicas 11, do 3 ao 17. Segunda Crônicas 15, 9. Azaf cita tanto Israel quanto Judá, pois apesar de os reinos se encontrarem politicamente divididos, aos olhos do Senhor ainda era um único povo da aliança. O nome de Deus era grande em Judá e em Jerusalém. Salmos 47, 1. Salmos 48, 1. Salmos 77, 13. Mas deveria ser engrandecido entre as nações vizinhas, pois essa era a vocação de Israel. Gênesis 12, 1 ao 3. Gênesis 49, 6. Ouvi vós, os que estão longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Isaías 33, 13. Jeová havia escolhido Judá para ser a tribo de onde viriam os reis. Isaías 49, 10. E Jerusalém para ser o local de seu santuário sagrado. Esra 7, 19. Zacarias 3, 2. Quando o exército assírio acampou perto de Jerusalém e ameaçou atacar, o anjo do Senhor visitou o acampamento e matou os 185 mil soldados. Todos os equipamentos de guerra que deixaram para trás serviram apenas de monumentos silenciosos ao poder do Deus de Israel. A salvação vem dos judeus, João 4, 22. E se desejamos conhecer o verdadeiro Deus vivo, devemos ler a Bíblia, um livro judeu, e crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio pela nação dos judeus e que morreu pelos pecados do mundo. O verdadeiro Deus vivo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 3. Efésios 1, 3. E 1 Pedro 1, 3. Segundo, Deus deseja que confiemos nele. Salmos 76, versículo 4 ao 6. Quando lemos o relato da invasão à Síria, em Judá, em 2 Reis e Isaías, vemos como a situação de Ezequias era difícil, e quanta fé precisou ter para confiar que Deus daria a vitória. Porém, a glória de Deus mais respondece que a mais brilhante das luzes, e mais majestosa que as montanhas. exterminou os soldados assírios, enquanto dormiam. Em vez de a Síria saquear Jerusalém, foi Jerusalém que saqueou a Síria. E o leão assírio foi derrotado pelo leão de Judá. Isaías 14, 24 ao 27. Neemias 2, 11 ao 13. O Deus de Jacó, versículo 6, salmo 75, versículo 9. Não apenas deu cabo daqueles soldados e dos cavalos de seus carros, como também tomou as armas, versículo 3, e colocou o temor do Senhor no coração de seus líderes, versículo 12. E isso porque o rei Ezequias, o profeta Isaías e os anciãos de Judá em Jerusalém deram ouvidos à palavra de Deus e depositaram sua fé no Senhor. Por que eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi? Isaías 37, 35. E, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Terceiro, Deus deseja que o temamos, salmo 76, dos 7 ao 9. O temor do Senhor é um dos temas principais deste salmo, versículo 7, 8, 11 e 12. Significa, evidentemente, temor cheio de reverência, respeito e veneração que pertencem somente a Deus. O povo de Deus o ama e se regozija nele, mas também serve ao Senhor com temor e alegra-se nele com tremor. Salmos 2, 11. Como escreveu A.W. Tozer, Ninguém que primeiro não tenha conhecido o temor de Deus pode conhecer a verdadeira graça de Deus. O Senhor havia sido longânimo para com os oficiais de Sennacherib, enquanto blasfemavam contra o seu nome e ameaçavam o seu povo, mas então revelou sua ira e acabou com o cerco antes que começasse de fato. A pergunta feita no versículo 7 também aparece no salmo 133, em Apocalipse 6, 17, e é respondida em Esdras 9, 15. Regozijamos-nos com o fato de que Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Mas devemos nos lembrar de que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Do seu trono no céu, o Senhor anunciou o veredito. E o julgamento chegou ao fim. Versículo 8. Não poderia haver apelo, pois não há corte superior a a de Deus e seu julgamento cala os réus. Romanos 3, 19. Tremeu a terra e se aquietou. Versículo 8. De acordo com os versículos 9 e 10, os julgamentos de Deus cumprem pelo menos três propósitos. Glorificam a Deus ao revelar sua justiça e santidade. Castigam os ímpios perversos por suas maldades. E trazem salvação àqueles que confiam no Senhor. Salmo 72, 4. Os julgamentos de Deus cumprem pelo menos três propósitos. Glorificam a Deus ao revelar sua justiça e santidade. Castigam os ímpios perversos por suas maldades e trazem salvação. Aqueles que confiam no Senhor. Salmo 72, 4. Quarto, Deus deseja que lhe obedeçamos. Salmo 76, 10 ao 12. Comparada com a ira de Deus. A ira dos homens não é coisa alguma. Quanto mais os homens se enfurecem contra ele, mais Deus é glorificado. Quanto mais o faraó se demonstrava, se demorava em sua recusa de se sujeitar a Deus, mais o Egito era destruído e mais Deus era glorificado. Exodo 9, 16. Romanos 9, 14 ao 18. Os estudiosos encontram dificuldades na tradução da Bíblia da segunda linha, no versículo 10. Sendo que algumas traduções acrescentam uma observação de acordo com a qual o significado é incerto ou o hebraico não é claro. Ao que parece, essa passagem expressa a ideia de que o Senhor não é abalado pela ira do homem, mas que a usa como espada ou peste e que no devido tempo a empregará contra os inimigos. Asaf dirige-se ao povo fiel e lhes diz para cumprir as promessas que fizeram o Senhor quando Jerusalém estava em perigo. Como é fácil fazer votos, promessas e depois deixar de cumpri-las. Eclesiastes 5, 1 ao 6. A grande vitória do Senhor também deve ter servido de testemunho às nações vizinhas e motivado a esses povos a ir a Jerusalém com dádivas de adoração a Ele. Segundo a Crônicas 32, 23. O Salmo começa em Jerusalém e em suas cercanias. Versículo 1 ao 6. Passa para todo Israel. Versículo 7 ao 9. E agora alcança toda a terra. Versículo 12. Um dia os governantes da terra se curvarão diante de Jesus Cristo e o adorarão como o rei dos reis. Isaías 2, 1 ao 4. Isaías 11, 1. Apocalipse 19. Do versículo 11 até o versículo 16. O Salmo começa em Jerusalém e o rei dos reis.